Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais uma análise. Nessa playlist está cheia de análises de diversas marcas, diversos Whey Protein. Dê uma olhada para você fazer a escolha mais sábia, com o melhor custo-benefício, que te traga mais felicidade e mais resultados também. E agora a gente vai analisar o Whey Protein Fusion, ok? É uma marca um pouco mais desconhecida, mas que ainda assim compensa a gente olhar de aperto, olhar bem a fundo, porque a gente vai ver se realmente vale a pena, se tem um bom custo-benefício, se tem uma boa tabula nutricional, enfim. Destrinchar tudo para você de maneira 100% honesta. Bora lá? Então, estamos aqui... Bom, existe uma marca que tem uma linha, que é Protein Fusion, e tem também o Whey Protein Fusion da BRN Foods, tá? Então, eu não sei qual você estava pesquisando para cair aqui, eu vou então analisar os dois. Bora lá. O Fusion da BRN Foods, ele tem aqui, proteína isolada da soja, proteína concentrada do soro do leite, albumina, proteína isolada da... proteína idealizada do trigo, olha que interessante. E colágeno também, idealizada da carne, beleza, é um blend de proteínas, mas o que importa para a gente realmente é a tabela, tá? Uma porção de 40 gramas, vem, 2 gramas de gordura, ok, aceitável. 17 gramas de carboidrato. Aí já não dá, né? Não tem como a gente comprar um Whey Protein, e ele vem 17 gramas de carboidrato para cada 40 gramas. É muita coisa. A gente acaba que está pagando muito por carbo. E você fala, Vitor, qual que é o problema de pagar por carboidrato? Você pode comprar um leite condensado desnatado, você vai ter carboidrato lá muito mais barato e muito mais saboroso do que você tem aqui, entendeu? Então a questão não é que é ruim pagar por carboidrato, a questão é que carboidrato você pode comprar coisas gostosas. Por exemplo, doce de leite é um carboidrato super delicioso. Balas Fini é um carboidrato super delicioso. Então por que você vai pagar mais caro para comprar no formato de suplemento, sendo que você pode comer carbo e ter muito mais prazer? Então 17 gramas de carboidrato aqui é muita coisa. E 20 gramas de proteína. Ou seja, apenas 50% da porção é proteína. Então é um percentual baixo, ok? Então essa não é uma proteína, não é Whey Protein de muita qualidade. E o preço, claro, o preço é R$54,99. É um preço mais em conta, mas que também reflete a questão de ter pouca proteína. Então não compensa, não vale a pena, beleza? Vamos analisar então dessa marca aqui, dessa linha da marca Espartanos, que eles têm a linha Fusion. Vamos ver aqui o isolado deles, né? O isolado, é importante frisar nesse caso aqui que vem 1.8 kg, então é quase 2 kg. Então o preço é muito bom. Vamos analisar se a tabela é boa também. Então a tabela deles é porção de 40 gramas, vem 8.5 de carbo, beleza, no limite do aceitável. Proteínas 26, também é um número ok, número bom. E 1 grama de gordura, então ok também, super aceitável. Ou seja, é um Whey Protein que tem concentrado, por isso que ele não é tão puro. Ele tem uma mistura erva também, é bem um blend, né? Mas, assim, é bem interessante. Porque pelo valor, olha só, R$89, 1.8 kg, é realmente surreal de barato, né? É até um pouco, é quase inacreditável de tão barato que é. E é uma proteína de boa qualidade, tá bom? Então se você estiver cogitando comprar dessa marca, comprar esse produto específico, vale a pena. E essa nem é a opção mais barata ainda, né? Tem a opção de 900 gramas, ó, que custa R$53,00 e é igualzinho a outra. Então, poxa vida, muito barato. E tem o 100% Pure Whey, vamos ver o que é esse, né? Esse eu acho que é o Whey Protein concentrado. Isso, é o Whey Protein concentrado, R$71,00 no boleto, R$79,00 no cartão, R$900,00. Ou seja, o preço tá muito bom, o preço tá muito bom mesmo. Vamos analisar a tabela. Porção de 40 gramas, vem 9 de carbo, aí já vem bastante, assim. Passou um pouco do limite, mas beleza. Proteína, ele vem também assim, ele tem um pouco a menos também do que deveria ter, mas ok, passa. E gordura tá ok. Então assim, não é da melhor qualidade de Whey Protein concentrado que existe. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o da Growth, que é o mesmo preço e é uma qualidade superior. Mas também não é de todo mal, não é de todo ruim. A gente já viu aqui nas análises dessa playlist, o Whey Protein concentrado numa qualidade inferior. Então, pelo valor, é de se considerar. Não é uma qualidade excelente, mas o preço é bem convidativo. Então, é de se pensar sim. Temos também aqui no site o Whey Protein 3W. Então, até 1.8, se for ver, ele sai mais barato, ainda mais em conta que 900 gramas. Então, fica 107 reais o concentrado. Bem legal. Agora vamos olhar o 3W. O 3W é uma opção que o pessoal curte bastante, porque é um blend também. E não que blend seja superior, tá? Eu não acho, assim, não acho não, né? Na ciência, a gente não tem que achar nada. Mas realmente não muda nada, porque blend e não blend, nosso corpo vai quebrar tudo em aminoácido de qualquer jeito. Então, não faz sentido a gente achar que o 3W é superior a outro só porque ele tem vários tipos. Isso pro nosso corpo não faz diferença nenhuma. Aviso de questão de absorção, de tempo de absorção, também não faz diferença nenhuma, tá? Esquece isso. Foca no básico. Foca em colocar proteína pra dentro. Mas o preço é muito bom. 89 reais no boleto. Vamos olhar a tabela nutricional, ver se compensa. Uma porção de 40 gramas, 4.8 de carbo. Show de bola. Muito bom. Proteínas, 30 gramas. Então, também é uma quantidade ok, tá? Se a gente fosse, por exemplo, comparar, ele fica numa qualidade ali, assim, ele fica um pouco acima do concentrado e um pouco abaixo do isolado, né? Então, é basicamente um bom comparativo. E a gordura é 1.6 gramas também tá dentro. Ou seja, é um 3W bem bom também, bem interessante. O preço também não é nenhum absurdo. É uma ótima opção também de Whey. Ou seja, essa aqui é uma marca que a gente conhece pouco, faz uns preços muito interessantes e uma qualidade bem legal. Então, meu veredito final é o Whey protein deles, o isolado, é muito bom. É uma qualidade muito boa. Eu usaria. O concentrado deles também não é ruim. Só que, pelo preço, assim, tal, talvez eu iria de Golf, porque é um pouco superior ao deles. E o 3W deles é bem bom. O preço é ok, o preço é mais barato do que Integral Médica, do que Max Titânio. Então, se eu fosse, eu sairia dessas grandes marcas e até testaria essa pra ver o que eu acharia, tá? Mas é isso, então. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida que surja, só deixar aí nos comentários. Eu vou estar tirando as dúvidas. Tem mais análises também dentro aqui da nossa playlist. E qualquer coisa, é só mandar uma mensagem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.